E aí galera, ó, hoje a gente vai cozinhar uma comidinha asiática, acho que é nessa pegada meio coreana mesmo porém com ingredientes mais simples, já pra vocês fazerem várias substituições então eu vou fazer um frango agridoce com arrozinhos, legumes, espero que dê certo no fim eu vou falar certinho pra vocês o que foi que eu achei, então bora simbora cozinhar pra começar eu vou preparar esse arroz japonês, porque eu tô querendo fazer sushi, minha gente por isso que eu tenho ele em casa, mas ele vai ser um acompanhamento se não tiver, você faz o arroz branco, aquele tradicional mesmo, que a gente come praticamente todos os dias e antes de colocar o grão pra cozinhar, precisa lavar bem pra tirar esse amido a água fica saindo bem esbranquiçada, depois ela dá uma clareada e é nesse momento que a gente vai colocar esse arroz pra cozinhar eu vou usar essa panela de arroz, porque além de cozinhar ela mantém quentinho depois do cozimento pra cada xícara de arroz a gente acrescenta mais ou menos 2 xícaras e meia de água e essa panela desliga automaticamente quando a água secar e o arroz cozinhar agora a gente vai começar o preparo do nosso molho e é bem simples na frigideira eu tô usando óleo de soja mesmo, mais ou menos 1 colher de sopa depois eu vou acrescentar 1 cebola cortada grosseiramente deixa eu dar uma refogada assim que ela começar a querer dourar, já vamos acrescentar 1 xícara de água vamos acrescentar também 4 colheres de sopa de molho shoyu meia xícara de açúcar meia xícara de ketchup lembrando também que eu vou deixar toda a receita anotada na descrição do vídeo pra facilitar, né, pra quem for fazer a receitinha em casa e nós vamos deixar em fogo alto, vai começar a ferver e a gente quer que esse molho dê uma reduzida também acrescento um pouquinho de sal e depois você vai experimentando pra ver o que precisa pra ajustar, né de acordo com o gosto de vocês e depois também que levantar a fervura nós vamos acrescentar 1 tomate também picado meio que grosseiramente, sabe não precisa ser muito pequenininho não e tudo isso fica bem cozidinho então depois é bem agradável na hora de comer eu tinha um pouquinho de brócolis e assim é a cara dessas comidas, né então ao invés de colocar pra cozinhar parte em cima daquele arroz porque eu já tinha certeza que ia cozinhar e olha o molho como já tá já deu uma boa reduzida então nessa hora você já pode deixar em fogo baixo e a parte do frango que eu vou usar é a sobrecoxa mas pode ser substituído pelo peito de frango eu cortei aí em pedaços médios e a gente também já vai aproveitar pra temperar eu vou usar sal um pouco de lemon pepper e um pouco de chimichurri eu indico que vocês temperem na hora mesmo pra não ficar com sabor muito característico de muito marinado aí nesse tempero afinal de contas esse temperinho é brasileiro e a gente gosta bastante mas faz diferença então você tempera aí com os temperinhos de costume dá uma mexidinha e enquanto isso nós já vamos preparar a massinha pra poder empanar que é super simples numa vasilha você vai colocar um ovo meia xícara de maisena no caso eu usei o restinho que tinha aqui em casa uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de água daí é só você misturar bem colocar também um pouquinho de sal é sempre importante a gente temperar todos os passos e toda essa misturinha vai virar uma massinha bem legal daí você vai passar o seu pedaço de frango nessa misturinha e já vai levar para o óleo quente nós vamos fritar por duas vezes nessa primeira etapa o óleo precisa estar quente e também com fogo alto passa o frango na massinha e coloca para fritar é bem simples o que é isso Na primeira parte da fritura, não precisa deixar dourar, pode deixar ele branquinho mesmo. Nessa segunda, o óleo vai continuar quente, mas você vai baixar o fogo. Agora é a hora de finalizar essa fritura e também de cozinhar o frango. Então você vai pegar um por um desses franguinhos e devolver na frigideira. E agora sim, você vai deixar ele dourar. Vai demorar um pouquinho mais do que a primeira etapa, mas vale a pena. E acho que durante todo esse processo, a parte mais demorada é da fritura do frango. Eu fiz pouco, mas se você fizer bastante, vai levar um bom tempo aí dando essa fritadinha. Mas vale a pena. Então, fica ligado e faz a receitinha por aí. Também não esquece de me marcar lá no Instagram, caso você faça essa belezinha. E o meu arroba é arroba canal JoyceDani. E olha esses franguinhos empanados deliciosos, que eu já estou com vontade de fazer essa receita de novo. Enfim, como vocês viram, depois que eu tirei ali do óleo, eu coloquei numa peneirinha com o papel toalha. Deixei, dá uma escorrida. E agora nós vamos misturar o frango nesse molho que estava delicioso. Importante, antes de misturar, experimentem para ver se precisar adoçar mais. Ou colocar um pouco mais de sal ou de shoyu. Até porque são vocês que vão comer e precisar agradar vocês também. Tchau. 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 E eu decidi também cortar um pepino japonês para servir como acompanhamento. Além de achar gostoso mesmo o sabor, acho que ele dá uma limpadinha no paladar também, que ajuda bastante. Duas ressalvas bem importantes. A primeira é que geralmente essas comidas coreanas, elas são mais apimentadas. Porém, eu não gosto de comida apimentada e preferi fazer dessa forma. Caso você queira apimentada, é só acrescentar o molho de pimenta. Nada o molho mesmo em todo aquele processo. E outra dica que na verdade é meio que uma apresentação. Você pode colocar em cima de toda essa comidinha, gergelim e também cebolinha picada. Galera, bora lá, simbora experimentar. Eu coloquei como acompanhamento aqui um pouco de pepino japonês e brócolis. O brócolis passou um pouco porque eu deixei naquele abafado do arroz. Mas mesmo assim eu gosto bastante. Porém, se ficar al dente, deve ficar ainda mais gostoso. Vou só molhar aqui no molhinho do frango. É muito bom. E acompanhamento, vocês viram também que eu fiz o arroz japonês. Mas eu sempre faço as receitinhas assim com o arroz branco mesmo. Esse molho do frango, gente, tá uma loucura de gostoso. Muito bom. Não sei se dá pra ouvir, mas tá crocante. Acho que essa parte de fazer duas frituras me ajuda bastante. Muito bom. O molho demora um pouquinho também pra ficar pronto, mas enquanto ele tava no fogo, o arroz tava cozinhando, eu tava ali ajeitando o frango também. Essa receita pode fazer com o peito de frango. Porém, pra mim, uma das melhores partes é coxa e sobrecoxa. E assim, dez. Ficou bem suculento, bem gostoso. Tô passada. De tão gost... Eita. Tô passada de tão bom que tá. Hum... O molhinho, gente. E assim... A única coisa que vocês podem não ter em casa é a questão do arroz japonês. Porque eu, pelo menos, não tenho o costume de comprar, mas como eu tenho inventado essas comidas, eu decidi comprar, né? Mas assim, os outros ingredientes eu acho super fácil. Se não tiver, é bem tranquilo de comprar também, né? Hum... Delícia! Agora eu vou colocar um doramazinho e vou assistir. E se vocês gostarem e puderem, experimenta, gente, porque ficou muito bom. Hum... Hum... Se fizer a receita, não deixa de me marcar lá no Instagram. E aí eu vou deixar o meu arroba aqui abaixo pra vocês conferirem. E também volta nesse vídeo e comenta o que foi que você achou da receita. Nota 10 pra essa belezinha. Muito bom. Muito gostoso. Vou fazer outras vezes. E aí... E aí...